Hoje já temos 65 meios aéreos, ou seja, temos mais 5 meios aéreos do que tínhamos em 2022 e, portanto, o objetivo de nos prepararmos para este período e este ano ainda mais difícil do que o de 2022, tendo mais meios humanos, tendo mais meios terrestres, tendo mais meios aéreos, está cumprido esse objetivo. Procuraremos continuar a fortalecer os meios aéreos até ao período mais crítico que é a partir do dia 1 de julho. Portanto, diria que nos primeiros dias de julho estaremos em condições de poder responder com propriedade a essa pergunta de saber se teremos todos aqueles que gostaríamos de poder ter. Contudo, assinalo que gostava de poder dizer que, como foi dito desde a primeira hora, nós o objetivo era termos pelo menos os mesmos meios aéreos do ano 2022. E neste momento temos já mais meios aéreos do que tivemos em 2022. Tivemos 60 meios aéreos em 2022 e este ano já temos 65 meios aéreos. Vou repetir a mensagem que nunca é de mais repetir. Os meios em si, só por si, independentemente do seu número, serão sempre escassos para os momentos mais complexos dos incêndios florestais. É muito importante que esse trabalho da comunicação social sirva para alertar os cidadãos para atitudes e comportamentos de responsabilidade. O que significa que nestes períodos evitarem uso de fogo, de máquinas agrícolas e de máquinas florestais, porque dois terços dos incêndios, entre janeiro e abril, tem como causa a negligência no uso do fogo, no uso das máquinas agrícolas e florestais. Portanto, está aí uma parte da responsabilidade que contribuirá para diminuirmos o número das ignições e diminuindo o número das ignições, o número de incêndios, o dispositivo estará mais preparado para responder às necessidades.